Foragido da justiça é preso próximo ao posto de gasolina em Teresina. Ele é suspeito de praticar vários crimes aqui na capital do Piauí. Quem vai dar detalhes pra gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chama ele, garotinho da praia, Francisco Filho, conta pra gente. A Força Tarefa, juntamente com os policiais do terceiro distrito, conseguiram prender mais um criminoso que estava fora do sistema prisional. Ele foi preso por volta das 13 horas dessa terça-feira na Avenida Barão de Gurgaia, na Zona Sul de Teresina. Aqui comigo, o 02 da Força Tarefa, o Hilton Barbosa. Barbosa, esse cara que foi preso, ele responde aos crimes 157, assalto à mão armada e outros crimes também. Como é que foi no momento da prisão dele lá na Avenida Barão de Castelo Branco? Correto, ele recebeu essa incumbência, é uma data que é de outra operação, que a gente já tinha feito um cerco nele, mas ele conseguiu fugir na época. E nós de posse desse mandato de prisão, que é um mandato do UNS, eu acho que tinha 157, mas esse indivíduo já responde por furto, responde por posto ilegal de arma e tem outros processos, plantando na justiça. E hoje, por volta das 13 horas, a equipe C da Força Tarefa, também é do terceiro distrito, a gente visualizou ele nas proximidades ali da Igreja da Vermelha, quando se encontrava lá, a gente já tinha conhecimento que ele se encontrava todo dia naquele local e a gente fez a prisão e conduzimos a central de flagrante para ser feito os processos. O que é que ele falou? Estava solto, não sabia se tinha mandado prisão em aberto, enfim. Na realidade, ele tinha conhecimento do mandato, a gente já tinha ido lá na casa dele, mas na época ele conseguiu fugir, a família se comprometeu de apresentar, ele nunca apresentou e ele não resolveu a pendência dele na justiça. E se ele não resolveu, tinha um mandato em aberto e a nossa equipe deu o cumprimento a esse mandato e ele agora vai ter que responder esse processo que está pesando contra ele, que é um processo de um roubo, o artigo 157. Tem que ter alguma reação ou não, no momento? Não, não se bolsou nenhuma reação, se entregou numa boa e foi feita a condução aqui à central de flagrante. E aí, rapaz, a foto dele eu gostei. Volte, tem como botar aí a foto dele, não sei se ele queria sorrir no final, porque ficou com a boca do estilo que a Lorena gosta de mostrar a mim, assim, torna, esquisita. Olha a boca do homem aí, rapaz, não sei se ele ia querer xingar, era o Chico, eu não sei se ele queria, era, beijo meu amor, a Vanuzinha entrou aqui, rapaz, a Vanuzinha é um astral bom demais. Mas olha aí, acho que ele queria era só rir, não era não, gente? O que vocês acham? Ou então queria xingar, ele queria fazer alguma coisa. Mas tá aí, rap é pro Chilindró, né meu filho? Rap é pro Chilindró que é o seu lugar.